Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal, eu sou o Karus, e hoje mais uma gameplay aqui pra você, é, meus vídeos não são editados, então do jeito que eu gravo ele vai pro canal, tá? É, cara, olha lá, tentando jogar aqui esse joguinho survivalista, não sei o que, train. É, é um nome bem chá de falar mesmo. A princípio, cara, eu já passei, tem uma, já passei da tela de seleção de personagem, você cria o seu personagem, você customiza ele do jeito que quiser, e vai pro jogo, cria o mundo e vai embora, cara. O jogo é essa pegada que vocês estão vendo aqui, é bem interessante, parece uma revistinha ali do lado, uma revista, né, que você vai folheando ali, pá, e aqui ele tem o seguinte, cara. Ele, eu não, eu tô meio que apanhando nesse jogo, ganhando, sabe? Então, mas aqui a princípio, se você apertar o CTRL, vai aparecer essa tela pra você. E se você clicar ali, ó, vai aparecer as opçãozinhas. Nessas opçãozinhas, você rodando o botão do meio do mouse, a balinha, você escolhe qual opção você quer. Então você clica, e pega e sai do carro. O mesmo pra esse daqui, ó, clica ali. Não que ele precise entrar, né, cara, ele não precisa entrar. Mas aqui, ó, você chega ele perto, escolhe a opção, o viado entrou de novo, é... Pega e sai. Sai, eu falei. Beleza. Aqui no... Na tecla de comando, no comando do personagem, pelo F1, você tem o inventário dele. Ó, se você dá um clique, você equipa. F2 é o inventário também, F3 é quests, construiu o império. 4, é o mapa do jogo. Ah, aqui, achei o mapa. E 5, não sei pra que que serve. Então, como que ele funciona, cara? Dá pra você andar com o seu personagem? Dá, cara. Vamos escolher o baseball aqui, ó. Só que o seguinte, cara. Ó lá, ó. Já tem um zumbi aqui perto, cara. Quando você tá andando nessa tela, essa tela, ele trava no personagem, cara. E você não consegue fazer nada com ele. Ó, se você apertar a tecla C, você consegue até movimentar. Você tem que tomar muito cuidado, cara, que esses carinha escutam tudo. Ó. Ele já tá olhando. Ah, já era. Já deu merda aqui pra mim. Ó. Só que o que que acontece? Agora... Ó lá, ó. Ó lá, ó. Agora deu mais merda ainda, porque é o seguinte. Ah, caralho, velho. Já apareceu outro zumbi. Ai, demônio. Ó lá, ó. E já vai... Eles fazem muito barulho, cara. Muito barulho. Já apareceu outro de novo. Tá vendo? E não tem... Não tem o que fazer, não, cara. Ó, já tá vindo outro ali, já. Um já tá morto. Aquele ali fica... Fica pulando em mim toda hora. E... É assim que o seu dia termina. Com o zumbi mastigando a bunda dele. Tá? Vamos tentar de novo. Vou tentar mais uma vez, antes que eu acabe quebrando o teclado. Porque no desespero não dá pra entender porra, não. Mas, beleza. Vamos lá de novo, ó. Vou tentar jogar pela outra câmera agora. Essa câmera é legal que tudo que você vai fazendo, você consegue ver por cima e pela lateral. Então, vamos lá. Vamos chegar naquele carro. Ó lá. Ó lá, cara. Que... Dabaquice, cara. Dammit, bastardos, go away. Esses bastardos forem embora. Aí em cima ali vai falando que tá acontecendo com o meu personagem. Ó, ele tá sangrando. Eu preciso arrumar uma bandade... Um band-aid pra... E ali na telinha ali da... Lá embaixo, ó. Eu levei um tiro na perna. Cara, eu não tenho o que fazer, cara. Se com o zumbi é difícil, com esses caras aqui é pior ainda. Ah, eles tão indo embora. Oh, shit. Eles tão infectados. Ele tá vendo o zumbi ali, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr ali, ó. E vou morrer. Olha lá, cara. Olha isso, velho. Tá, eles mataram o zumbi. Legal. Só que... Eu tô mais fodido ainda. Que agora eu tô meu tiro no braço, e um na barriga, e um na perna. E os caras tão olhando ali pra dentro do carro, velho. Tá, eu vou dar uma olhada no meu inventário, mas não tem o que fazer, cara. Pelo menos eu ganhei duas flechas, né? Vou pegar de volta. Vou tentar... Equipar. Não, não equipa. Nossa, velho. Puta que lá, mer. Tomei uma na nuca e já bati as botas, já, velho. Então é isso, galera. O jogo, ele tá sempre... Como o mundo, ele não é sempre o mesmo, ele tá sempre em construção, ele... Você vai acontecendo isso, cara. Você pega um zumbi, você pode pegar um bichinho trem difícil ali, você pega dez zumbis, você pega... Um... Um... Esses... Ladrãozinho aí. Eu não gostei dessa postura aqui, cara. Ele poderia ter outra postura pra andar, sabe? Essa coisa de lock... Target lock também é foda. Vamos ver se tem aqui. Ahn... Mouse e teclado. Positivo. Então vamos lá. Ataque é o botão do mouse. Botão... Pra mirar também o botão do mouse. Switch target. Target head. Debug menu. Opa! Tá, tem botão pra caralho aqui, cara. Ih, cê... Puta! Tá, vamos apertar o oito pra ver o que que é. Hummm... Como assim, eu tô pesado, velho? Puta merda! Tá, vamos... Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui. Vamos guardar essas coisas aqui. Tem muito fuzil aqui. Aparentemente é o mesmo. Sempre o mesmo. Beleza. Vamos ver se ele tem metralhador agora, cara. Vamos ver armas. Equipamento spawner. Munição, cara. O que que eu preciso? Assalto rifle? Munição. Munição. Cinco. Puta que pariu. Vamos pegar mais ali. Eita, nós. Hummm... Tá, eu acho que isso daqui já dá. Só que conforme eu vou andar ali, com certeza eu vou chamar, se eu der um tirinho que seja... Desculpe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, queria saber por que que ele pegou tanta coisa assim, cara. Por que que ele deu essa volta enorme? Tá, esse daqui não tem nada, esse daqui também não tem nada. Vamos usar esse Spalmer aqui, vamos pegar mais munição. Nossa, tem mais coisa aqui, cara. Tá, beleza, vamos apertar o inventório, vamos ver quanto que eu tenho. Opa, beleza. Se eu sair correndo daqui, com certeza... Só um me viu. Tá, aqui tem uma barra de ferro. Se você estiver machucado, você pode usar esse pano pra parar o sangramento. Pronto, você precisa esterilizar pra... Tá. Jesus salva. Eu não sei qual que foi a ideia do cara colocar um crucifixo aqui e colocar Jesus salva, cara. Eu achei bem idiota da parte dele, mas beleza, vamos lá. Vamos correr pra essa casinha agora. Tá, aqui... Tem uma faquinha, isso daqui é... Isso daqui não é nada, então tá. Então vamos pra outro lugar. Vamos desbravar o mundo afora. Eu queria encontrar com aqueles erroela agora, cara. Ah, eu não vou ter jeito. Ah, eu não vou ter jeito. não entendi porque que essa munição eu acho que eu deixamos munição lá na casa puta que lá merda não tem problema vamos fazer mais munição apesar de que como só sobrou um aqui agora eu acho que eu vou sair dali vou tentar matar ele ai 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 Tá muito pesado, vou devolver isso daqui e pegar isso daqui então, a faca também vem, isso daqui fica aqui. Acabou de falar ali galera, tá vendo que coisinha, o crucifixo que tá escrito Jesus salva e realmente salva, é usado pra salvar o seu jogo velho. Caraca, o crucifixo salva mesmo, salva o seu jogo, ai que lario isso daí velho, achei bem lario isso daí. Ah caraca velho, eu acho que eu dei um tiro perdido, o tiro pegou em mim também. Bom galera, é isso aí cara, o joguinho é bem legal, bem interessante, eu vou aprender a jogar mais ele aqui e vou trazer mais uma gameplay, tá? Essa vai ser a primeira gameplay, uma de duas. Então, eu vou trazer mais uma aí pra gente ver... Ah tá, é isso mesmo. Então, valeu galera, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.